Em meu nome, em nome da Anastácia e do Visconde, eu gostaria de agradecer o convite que nos foi feito. Ah, não precisa agradecer, Dona Benta. É um prazer ter vocês aqui no Gloob. Onde estamos? No Gloob. De segunda a sexta, nove e meia da manhã e sete da noite, bem-vindo ao City do Picabau Amarelo.